E Oliveira, 2018, você teve aí, de 2016 até 2018, muitas oportunidades operacionais aí, e em 2018 você participou da intervenção federal lá no Rio de Janeiro. Conta um pouco para a gente como que foi essa missão, cara. Então, aí a gente saiu de um contexto, de uma missão de paz, onde um objetivo era manter a paz já estabelecida. Então, quando eu cheguei no Haiti, a situação de paz já estava estabelecida. Outros contingentes conseguiram manter ali o Haiti num bom ambiente. E aí nós retornamos do Brasil. Uma curiosidade, minha missão de paz foi a última naquele país. Então, nós encerramos a missão lá em 2017, no Brabate 26. Foi uma missão muito bacana. E aí voltamos para o Brasil. E quando a gente chegou aqui, nos deparamos com a situação aí do Rio de Janeiro, numa situação, vamos dizer assim, um pouco crítica, né? Onde foi observado que era necessário o apoio das tropas federais para colocar um pouco, intensificar a segurança no Rio de Janeiro. Então, assim, para que vocês possam entender, para acontecer uma missão de intervenção, é necessário o presidente da república, né? Ele tem que tornar público, documentar, dando autorização para que a tropa federal possa atuar. Então, existia uma ordem federal ali, do governo federal, solicitada através do governo estado de Janeiro. Ele solicitava ao presidente o apoio das tropas federais para estar auxiliando as tropas estaduais do Rio de Janeiro para fortalecer a segurança pública, que não estava muito boa naquele momento. Então, uma vez que o presidente da república, por decreto, autorizou a utilização da Força Federal, a gente foi selecionado e fomos empregados lá naquele grande evento ali, que foi a intervenção federal, que foi uma oportunidade ímpana de estar trabalhando na segurança, mais uma vez, do Rio de Janeiro. A gente tinha trabalhado lá em 17, em 16, nas Olimpíadas. E agora, em 18, ali, de fato, numa missão de garantir a lei da ordem visando a segurança do estado do Rio de Janeiro. Então, foi uma oportunidade muito boa, onde, mais uma vez, o exército pôde contribuir positivamente com a segurança do estado do Rio de Janeiro. Então, foi um momento muito bacana. Show de bola, né? Saiu de uma missão de pais, entre aspas, porque tem os seus conflitos também, para uma missão praticamente de guerra, né? Porque o Rio de Janeiro vivia um momento bem crítico, né, Oliveira? Isso. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro estava passando por situações muito críticas ali, onde era necessário, né, ter uma atenção maior para que a segurança ali, ela fosse restabelecida, né? Para que a população, ela conseguisse ir e vir para casa, para o seu trabalho, e ter a sua segurança, que é prevista em Constituição, né, o direito de ir e vir, ela tivesse o direito de ir e vir ali assegurado. Então, foi necessário, sim, ter aquele momento de intervenção federal, onde a gente pôde contribuir ali, mais uma vez, de forma positiva para a segurança daquela... daquele estado, né? daquele estado, né? Tchau, tchau.